Vacaria pelo campo de ataque do Internacional, ainda bola com Vacaria, olha a posição dos seus companheiros, fez o centro alto para Escurinho, subiu para a cabeçada, na área para o Lula, perdeu o ângulo pela ponta esquerda, marcado pelo Roberto, devolveu o cruzamento para Escurinho, para o arco, bateu no posto, Sérgio Lima, livre, atinou, gol do Internacional, Sérgio Lima! Ah, uma bola quase perdida, aproveitada pelo Lula, na marcação de Roberto, cruzou para trás, Escurinho subiu para a cabeçada, acertou o travessão, na volta de Peixinho, Sérgio Lima marcou, 1 a 0 para o Internacional, aliviando o líder em Caxias, 36 minutos e meio de partida, primeiro tempo, Edegar. Fácil, fácil para Sérgio Lima, bem colocado, com toda a defesa, atenta a jogada de Escurinho que tocou no poste, Sérgio Lima apenas correu de encontro, a bola de cabeça, marcando 1 a 0 para o Internacional. Gol do Internacional! Um golaço de Escurinho, batido o escanteio pelo Lula, pulou Figueroa, desmarcado, deu para o escuro, virou o corpo, deu uma bomba para o fundo das redes. Os jogadores do Caxias empurram o Agobar Martins, reclamam da posição de Escurinho, estão reclamando da posição de Escurinho, que recebeu o passe de cabeça de Figueroa, girou o corpo, deu uma bomba de 100 pulos para o fundo das redes, fazendo 2 a 0 para o Internacional, a 10 minutos e 30 de partida nesse segundo tempo, Belmonte. A única coisa que poderiam reclamar, seriam empurrando o Escurinho, deslocando o zagueiro, Figueroa subiu, cabeceou para baixo o Escurinho, deu de virada com o pé direito, fazendo 2 a 0 e passando a frente da tabela de goleadores. Paulo César pode passar para Escurinho, desloca, se recebe, bola de Escurinho, Escurinho entregando para Hermínio, Hermínio pelo lado direito, fica esperando, marcada por dois adversários, para Paulo César, triangulando o jogo agora para Escurinho, Escurinho abrindo para Valdomiro, Valdomiro pela ponta direita, marcado pelo Paulinho, procurou passar, ainda jogada pessoal de Valdomiro no fundo de campo, fez a cruzada, alto para Escurinho de cabeça. Gol! Cristalizou a defesa, mas a jogada vinha de trás, de pé em pé, uma jogada primorosa do time do Internacional, cruzada de Valdomiro, torneada de cabeça do Escuro, agora Escurinho subindo no placar, na artilharia, levando o Internacional aqui para 3 a 0. Chegamos a 18 de partida, segundo tempo, o Internacional começa a estabelecer nova goleada no campeonato 3 a 0 contra o Caxias Calmonte. Agora os jogadores da associação só podem reclamar dos da defesa, Valdomiro, após uma excelente troca de passe, foi a linha de fundo, cruzou, na cabeça do Escurinho, marcado, ele é perigoso, imagina livre, estava completamente livre o goleador do campeonato, desviou de cabeça, tranquilamente, fazendo 3 a 0.